Não é caro o que eu quis Eu queria uma pausa pra pensar Colocar o corpo e a cabeça em dia Pra melhor recomeçar O outono na fazenda Toda tarde cochilar Com o cheiro luxuoso de um fogão de lenha Perfumando todo o ar Meu cavalo pelo vale Vento no canavial Sol na pele avermelhando A nossa cara pálida Da cidade Uh, eu, você e só Todo mês de maio Na maior Uh, eu, você e só Todo mês de maio Na maior Meu cavalo pelo vale Vento no canavial Sol na pele avermelhando A nossa cara pálida Da cidade Uh, eu, você e só Todo mês de maio Na maior Uh, eu, você e só Eu, você e só Tchau, tchau. Tchau, tchau.